Boa noite pra você, bom dia, boa tarde, pra você que tá chegando, hoje é a vigésima lei do poder, bem-vindos Amanda Rezende, pra você que tá vendo esta replay, eu vou dar as boas-vindas aos meus amigos aqui, ao vivo no Periscope, e em alguns minutos eu começo o tema de hoje, Jorge Pretel, Karen, obrigado por vocês terem vindo, Martelo de Torra, bem-vindo, Rodrigo Azevedo, obrigado, Nutriele, Adriana73, Iac53, Paulinha Guia, boa tarde, bem-vindos todos vocês, eu me chamo Leonardo, a falar sobre o que acontece, o que podemos fazer pra nos tornarmos poderosos, já tô virando a câmera pra mim, Rosane, obrigado por ter vindo.